Festas e Eventos TV Um oferecimento de Chegou Quate Eco A mistura da refrescância do Guaraná com a naturalidade do chá verde Renove-se Eu acho que você já ouviu falar da Rota 66 que fica nos Estados Unidos Uma viagem que marca a vida de muitas pessoas e não foi diferente com Irene Hoffman Vamos conferir? Rock and Roll, baby Liberdade e ousadia Do Brasil para Los Angeles E de Los Angeles para as rodas no asfalto da Rota 66 Lendária e exótica A Rota 66 já mexeu com o imaginário de muita gente que assiste a filmes norte-americanos ou que já sonhou em fazer uma longa viagem de moto Rota 66 é maravilhosa É um lugar que todo motociclista que se preza Não, é motociclista de paixão mesmo de corpo e alma que a gente fala Eu gostaria de passear, visitar e percorrer ela Uma coisa bacana para a nossa geração eu falo Nossa geração aos 40, 50 e 60 é uma geração que assistiu muito filme de bang bang e ela é uma rota extremamente antiga Os trens o trem passa tu está pilotando na rota e você pode andar sem capacete com o cabelo voando dá uma sensação de liberdade uma sensação gostosa de você estar podendo estar ali conhecendo andando por ela é linda ela é maravilhosa muito bonita Os nossos PHDs proprietários de moto Harley Davidson viajaram 17 dias fazendo um percurso exuberante e veja agora alguns lugares de cair o queixo por onde eles rodaram as luzes que encantam e seduzem o parque de diversões da América Las Vegas O Grand Canyon E depois a passagem pelo deserto de Mojave que fica 80 metros abaixo do nível do mar e está no sul da Califórnia E continuando com as paisagens parque das sequoias as árvores gigantes que abrigam moradores que também não são pequenos E se você achou que toda a beleza da rota já tinha acabado veja só a volta cruzando São Francisco E pegando uma estrada a beira-mar as margens do imponente Pacífico Qualquer aventura exige cuidados por isso se proteger não é uma escolha Como você está extremamente exposta em cima da moto sem proteção nenhuma você precisa se proteger não interessa se isso está bonito se isso está feio se ficou chique A gente tenta combinar o máximo possível para não perder aquela feminilidade da mulher para não ficar muito homem porque eu estava muito visada a única mulher pilotando então ficava todo mundo muito em cima cuidando eu sentia isso mas todos com muito respeito e sempre tentavam me ajudar e foi muito bom então você precisa se proteger sim E como em toda cidadezinha dos Estados Unidos tem uma loja da Harley Davidson Nossa! A mala foi um pouco vazia porque a gente sabia que lá toda cidadezinha você acha uma loja da Harley Davidson então você compra jaqueta, capacete tudo que você quer renovar em termos de motociclismo acessórios, essas coisas então você compra bastante de cada loja que você chega você quer comprar uma coisinha e sempre novidades os preços lá também são bons então eu acho assim que compras, todo mundo veio satisfeito Gostou dessa matéria? Em nosso site tem muito mais pra você Acesse www.eventostv.net e confira Festas e Eventos TV Seu evento acontece aqui Acesse www.eventos.com.br